Olá, no dia 1 de junho vamos estar em Bragança, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão e vamos falar de redes sociais 360, como comunicar online. Portanto, como é que podemos utilizar as diversas redes sociais, não só o Facebook, mas mais redes sociais importantes, neste evento dirigido a jovens ou pessoas interessadas em lançar negócios online, em que ao longo deste dia vários oradores vão partilhar o seu conhecimento. Nós iremos partilhar conhecimento nesta área do marketing digital e, por isso, ou podem participar neste evento em Bragança, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, ou podem nos acompanhar online e podem ver mais informações no link descrível no vídeo.